Quando eu tiro a casca Ah, você quer que eu tire a casca pra você? Tem que ir muito, queridinha, porque aí você tem que cortar Não, você vai comer igual você come lá na escola Mas essa não é assim Então vai lá, quero ver se você come essa Não, você vai comer igual você come essa